Olá, hoje sexta-feira, 22 de novembro. Eu sou o pastor Hélio Carnaçal e com alegria imensa estou aqui mais uma vez para a meditação diária. Meu abraço hoje vai para uma pessoa muito querida da nossa família, a Glaucia Clara Corquisco. Eu a mencionei num momento difícil, de dor, com a perda do seu pai, mas hoje, Glaucia, o meu abraço vai para você e para toda a sua família, sua mãezinha, para o Paulinho, para os seus irmãos, para os seus filhos, que Deus possa abençoar ricamente vocês. Título para hoje, Como a Areia. Texto, Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. Primeiro livro de Reis 4, 29. Era um tempo em que a monarquia reinava em diversos territórios. Em Maiorca, Nápoles e Sicília, o rei atendia pelo nome de Alfonso I. Na Sardenha, respondia como Afonso II. Já em Valência, era conhecido como Afonso III, enquanto em Aragão, respondia pelo nome de Afonso V. Mas não era apenas pelos títulos e pela coroa que esse monarca era especial. Ele era um verdadeiro amante da cultura e dos livros e havia dedicado muitas horas de sua vida à sua formação. Seu coração era grande e generoso, por isso ficou conhecido como Afonso o Magnânimo. Ele viveu de 1396 a 1458. Conta-se que ele mereceu esse epíteto em uma situação difícil. Certa vez, estava em um ateliê de Ourives com alguns dos seus nobres quando perceberam que faltava uma joia na peça que estava sendo preparada. O Ourives sabia que um dos nobres havia roubado a joia e a situação se tornou tensa. Foi então que o rei Afonso propôs uma solução inusitada. Encheram um grande recipiente com farelo e cada nobre deveria inserir sua mão ali. Depois, o recipiente foi virado de cabeça para baixo e a joia roubada apareceu. O nobre que havia cedido à tentação teve a oportunidade de se redimir e, a partir daí, o rei passou a ser conhecido como o Magnânimo. Se quisermos ser como Afonso, devemos pedir a Deus sabedoria, prudência e uma mente ampla. Salomão, rei de Israel, foi abençoado com esses dons e se tornou o homem mais sábio, prudente e magnânimo da terra enquanto agia em harmonia com Deus. Mas quando se afastou dele, as coisas mudaram. E você já imaginou ter um coração tão abundante quanto a areia do mar? Segundo especialistas, existem quinquilhões de grãos de areia na terra. É uma quantidade inimaginável, mas que não é suficiente para descrever a magnanimidade de Salomão, de Afonso e de todos aqueles que possuem um coração tão generoso. E o melhor de tudo é que essa grandeza não é um dom exclusivo de alguns. Se você pedir, Deus está disposto a lhe conceder esse presente precioso. Imagine como sua vida pode ser diferente se você enxergar o mundo com sabedoria, prudência e um coração tão vasto quanto as praias do mar. Não deixe a oportunidade passar. Torne-se você também um magnânimo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos a todos nós um coração pleno de bondade, de simpatia e gentilezas. Perdoa-nos, Senhor, se temos agido de forma diferente, mas capacita-nos a viver desta maneira. Ouve, Senhor, nossa oração. Responde quando clamamos e atende nossos pedidos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Que Deus abençoe. Amém.